Os telefones que tem o final, 1915. E agora vamos para a primeira ligação, alô. Alô. Quem fala? É a Dilma. Oi, Dilma. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Você está falando de onde? São José do Rio de Janeiro. São Paulo mesmo? É, São Paulo. São Paulo. Vim, vamos brincar agora de boca no forno. Tudo bem. Vamos lá, vou te apresentar os nossos produtos, tá bom? Tá bom. Aqui temos a torta no forno número 1. No forno número 2, o bolo. No forno número 3, o frango. No forno número 4, a rosca. E no forno número 5, o pão. Qual desses produtos você escolhe, Dilma? A torta. A torta. A torta está aqui no forno número 1. Preste bastante atenção que as meninas vão misturar e você vai ter que me dizer onde fui parar a torta, tá bom? Tudo bem. Pode misturar, menina. Não, não, não. E aí, Dilma, em que forno foi parar a sua torta? É o 2. No forno número 2. Vamos ver se foi no 2 mesmo. Pode abrir. Foi no 2 e você batirou 100 reais, Dilma. Continue na linha de apresentação. Já falo com você. Agora, Flavinho, meu sonoplasta, por favor, meu querido, o programa é ao vivo, tá bom? E você não é novo na casa, tá bom? Vamos trabalhar? Vamos para a próxima ligação. Alô!